E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês e como vocês podem ver aí né, estou no Anime Fight Simulator ou na verdade vou entrar ainda nesse jogo aí e eu quero que vocês saibam já cara, que eu consegui muito poder e eu resolvi trazer pra vocês, beleza? que basicamente consegui a forma rolo né, que é basicamente uma forma nova aí há um tempo aqui saiu né cara, e faz tempo já que eu tenho tentado pegar ela no caso eu tive que fazer a parte mais difícil, que foi pegar e matar 250 players com a espada cara só desfiando as pessoas, pra você ter ideia hein e pra pegar a forma rolo depois ainda, tive que pegar muito poder lá com a Schwartz né eu tive que fazer um upgrade imenso lá e gastei alguns Robux na loja aqui de Game Pass no caso, todo mundo era mais forte que eu e eu tive que fazer isso, tá bom? e gente, logo no início desse vídeo aqui, já quero que eu passei pra vocês um canal muito top cara tipo, é o João Vlog, beleza? Da minha cidade aqui ele, de bichinho e tudo mais então vamos lá, dá se força pra ele aí cara, o canal dele é muito top aí vocês podem ver aí né, que tem vários tipos de vídeo aí que eu acho que vocês vão gostar pra quem gosta desse tipo de vídeo aqui, que nem o vlog dele aqui vocês vão gostar pra caramba, então vai lá gente, ó vou deixar esse primeiro vídeo aqui no link da descrição pra vocês irem lá, beleza? ele tá com 8.300 inscritos aqui, vamos lá gente, bate 9.000 porque muita gente fala, ah velho, tem um público forte, Zé Locker mas gente, eu acredito que vocês são muito mais cara, então vai lá e inscreva-se no canal dele, beleza? é só chegar, inscrever e ativar o sininho de Aera galera, dessa forcinha aí pra ele, beleza? então, bora lá, ó, quem já tá vendo aqui, reagindo a meus vídeos antigos cara, vê lá pra você ver, cara, eu sei que tem muitos de vocês aí que querem ser youtuber e tudo mais de vlog ou alguma coisa, sem gravar alguma coisa assista aí que vocês vão entender, cara, ele era tipo um carinha mó pequenininho ali gravando já entendeu? Correndo atrás aí de gravar vídeo e tudo mais, isso aí vai dar uma motivação pra você, velho, vai lá bora lá então gente, vamos começar aqui, eu vou entrar aqui no Anime Fight Simulator, beleza? então galera, vocês podem ver aí, né, tem um... é, vocês não podem ver nada também eu também não sei, eu não posso ver também basicamente nem eu posso ver meu real poder, sabe? não sei que eu venha aqui em status, né? ele esconde aí totalmente aí essa Game Pass, né? esconde aí o poder que você tem você tem um 2, é, 4 milhões e 500, cara é, é muita coisa, é muita coisa aqui tá QD, mas na verdade, gente, é 4 milhões vocês podem pesquisar aí pra vocês saberem, beleza? não é quadrilhões, é 4 milhões, não é quadrilha, entendeu? é 4 milhões pesquisa aí no Google já era e tá GG, beleza? pra muitas pessoas que vai tentar me corrigir ai, parem, não se diz assim não, tá GG, cara e eu vou bloquear aqui, vou mostrar pra todo mundo não vou mostrar muito bem não meu poder só que atacar os caras do nada é, tipo assim, chegar do nada e atacar eles vamos usar aqui agora o meu stands, né? que é basicamente isso aqui deixa eu ver se tem o áudio aqui do coisa, tem deixa eu ver se tem o áudio da música aqui, ó de música eu já tirei mas, bom o normal de som mesmo já tem, já tem já, né? deixa eu ver aqui, ó o efeito especial, né, na verdade vamos ver se eu peguei aqui pra gente atacar, cara e eu peguei a forma rolo, né, gente? vocês viram aí meu poder e peguei a forma rolo também pra muitos que não viram ainda, cara que basicamente você tem que conseguir concluir aquela missão mais chata que eu já vi na minha vida que é basicamente você matar player com espada, cara vamos sim, gente, ó 250 pessoas você tem que chegar assim e bagaçar com a espada, entendeu? ou seja, é muito difícil, cara é muito difícil mesmo não que seja difícil pra mim não era difícil conseguir matar muita gente ainda mas o ruim era conseguir matar as pessoas voando, por exemplo não tinha como, entendeu? aquele cara ali, eu vou pegar ele vocês vão entender aqui, ó vou ir atrás dele aqui, ó vamos pegar ele aqui, ó pegamos dois caras ao mesmo tempo aqui, né, ó agora eu vou apertar Y aqui e pronto, matamos todos eles aí aqui não teria como, né? aqui eu não contaria aqui, ó esse cara aqui eles tiveram muito azar, velho tinha que encontrar logo eu por aí então vocês viram como é que funciona, né, gente? ó, tá com o máximo aqui de speed eu já consegui alcançar o máximo de speed e aqui falta ainda um bilhão e pouco aqui, né? pra mim conseguir pegar velocidade, o salto máximo, né? o jump máximo aí, ó como vocês podem ver você já tem um bilhão e pouco aqui de speed e um bilhão e pouco eu vou precisar aqui pra conseguir pegar a agilidade máxima também, cara então é muito bom isso aí vamos ver se a gente acha player aqui por aqui deixa eu ver voando, cara eu gosto muito de usar esses tendos aqui pra parar os caras no ar, velho e atacá-los aí é muito bom deixa eu só achar alguém ali ah, é engraçado quando eu vejo, gente é assim, ó vou falar pra vocês aqui é real, beleza? não é errado você matar outros players o jogo faz com que você faça isso o jogo é basicamente dessa maneira, entendeu? ou seja, tem que haver respeito aqui tem você tem que ser humilde? tem claro que você tem que ser humilde só porque o cara é noob você vai lá matar ele toda hora, toda hora repetida às vezes, repetida às vezes é chato isso você acaba atrapalhando o jogado dos outros, né? só que basicamente aqui nada te impede de você ficar matando as pessoas não tem lógica esse cara é tudo Coca-Cola aqui, velho, ó manda salve, por favor ah, ele me reconheceu e vou mostrar como poder pra eles aqui quero mostrar que todo mundo aqui no meu canal todos os meus inscritos eram mais fortes que eu, velho todos vocês aí estavam mais fortes que eu, com certeza mas eu acabei conseguindo ih, correr na água o que? é, melhor correr na água, viu, gente, ó quando eu uso a fruta mesmo, por exemplo eu acabo não conseguindo aí ficar na água porque morre, né? olha lá, ele tá rec empare meu Deus, dois Coca-Cola, velho tomar Coca-Cola aqui Coca-Cola é igual o coisa lá, né? o Alec Alec, velho e eu preciso aqui, né, gente fazer a missão aqui ainda deixa eu ver se eu já fiz a missão bom, preciso matar 250 play agora, gente mas não é com a espada só chega e me matar de qualquer forma quando você vira ali que eu matei aquelas duas pessoas ali eu consigo, entendeu? eu vou conseguir abancar as shwords assim que eu consegui é, um quatrilhão aqui de shwords kill, né? aí eu vou conseguir tudo isso aí ó, tenho 34 milhões aqui eu não usei ainda vou usar junto com vocês aqui no negócio de espada aqui depois é, vai dar um upgrade de tanto aí mas eu acho que eu quero fazer o que, gente? eu quero fazer é esse upgrade aqui de, deixa eu mostrar aqui pra vocês que é basicamente da classe, né? aqui, ó, da classe eu quero fazer isso aqui, ó e onco eu quero ser em onco, cara não sei nem o que é isso em onco mas eu quero ser em onco e eu vou e eu posso já eu já tenho suficiente aqui só que eu não tenho poder suficiente pra isso, entendeu? ou seja eu já tenho 4 trilhão aqui de durabilidade mas strange tá quase falta 300 nem isso que é 300 nem isso mas aqui tá no máximo já, gente já tá no máximo por isso eu vou comprar gamepets pra passar dessa quantidade aqui, né? então aqui você pode ver também, ó falta muito ainda de chakra, velho muito mesmo já caiu menos que eu tô farmando aqui né? porque a fruta, gente basicamente é ela aumenta o poder ela aumenta a quantidade de poder aí basicamente através do seu poder total pelo que parece pelo que eu vi, né? não sei se os outros são assim também mas tem uns que você treina no mais strange aumenta mais tem uns que você fazendo sei lá o que as skills, na verdade, né, cara? é basicamente isso eu vou sumir, ó que eu tô na velocidade incrível os caras não vão nem me achar mais, ó olha só isso, velho é velocidade imensa, gente olha isso, cara eu atravesso o mapa em uma velocidade absurda, né, ó basicamente eu consigo alcançar esse cara aqui deixa eu parar ele aí, ó que ele vai ficar se perguntando o que, velho? ele vai me matar, olha lá ele vai me matar, vai me matar vai me matar, vai me matar eu vou lá e não mato, velho tipo isso, ó não matei, não matei me ensinar o que? como assim? ah, gente, a forma rola eu já tenho esquecido caraca, vai estar... gente, não enrolando isso aqui não, tá? não é enrolando porque eu acabei esquecendo realmente a forma rola quem conhece o canal sabe que eu não enrolo tanto assim, cara se eu enrolar é dois, três minutos ali falando a verdade, né falando a verdade pra ele não tá mentindo vamos à forma rola aqui olha isso, cara basicamente aqui é como se fosse um titã basicamente ele aumenta aí a sua durabilidade e também a sua ataque com espada, cara com esse ataque com espada muda muito tipo, ele arranca muito mais do que deveria arrancar igual antigamente, né se todo esse cara aqui eu consigo matar em um tapa só com essa espada eu lembro até agora, gente quando esses dias aí eu tava com o mesmo poder que esse cara aqui eu tava com 10 trilhões eu lembro nossa, foi muito pouco tempo mesmo que eu passei por isso, né em pariu como se voa ah, tem que treinar, né, cara seu poder aí não tá em forma ainda não aí, ó é, tem que fazer as missões vou falar aqui pra ele, gente todo mundo aqui, gente olha lá, olha lá os caras vão tomar uma coca aqui, né, gente ou coca-cola aí dá menos salve pra eles aí, gente beleza, ó salve pro Castelano aí, ó Castelano IBR e o, qual que é o nome do outro ali? Jeff DeKeyer, vai ô, Jeff DeKeyer não, meu irmão vocês acham que meu irmão é o assassino, né vai lá, é fica parado rapidinho vou tirar uma foto não tem essa foto não cadê a câmera? cadê a câmera? eu tô me fumando, né tô me fumando não pode ser isso aí, não eu vou ter que sumir, gente, ó sumir muito rápido é que eles nem viram minha presença desaparecendo porque eu sou um rolo, entendeu forma rolo aqui não sei por que forma rolo, gente mas, cara deveria ser o como posso falar? como é que é o nome mesmo? não assisti o anime não, gente então vocês não me criticam por nada não mas eu não assisti realmente mesmo normalmente eu comecei a assistir uns episódios só que como é um anime antigo é meio, sei lá muitos já copiaram animes assim clichê, entendeu meio que um anime antigo que é um anime que vamos assim inicial que fez uma obra top só que muitos fizeram parecido com isso e ficam muito clichê, entendeu aí eu fico meio, sei lá, cara eu fico meio bruto com isso, cara meu Deus do céu, velho mas basicamente o anime é muito bom, né eu comecei a assistir mas eu não tô tendo tempo de assistir mas ele é muito da hora assim pelo estilo de anime que eu assisto, gente é basicamente assim mesmo que eu gosto, entendeu mas é isso, ó tô aqui, ó girando aqui rapidão aqui, ó tem um negócio que só que gira ele só gira, gente eu achei que foi dele, sei lá viraria uma fumaça que sai correndo atrás dos outros não, mas basicamente ele só gira mesmo vocês podem acompanhar aí, ó se eu virar aí meu boneco tá virando e não esse negócio, né esse negócio vermelho é só um negócio parado girando em mim aí eu achei que seria mais da hora, né poderia fazer um poder mais surreal, cara assim ficou tipo, sei lá uma parada girando em volta não teve muita graça não e o que aumenta também é o poder da espada mas se ela tivesse uma aura diferente aí, ó seria muito mais top, né mas como vocês podem ver não mudou porcaria nenhuma, cara e claramente, né aqui como vocês podem ver já tá aqui no holomod que eu coloquei na letra H pra fazer isso aí ou seja, essa máscara, gente aí, ó reduz 40% de todo o dano que você recebe, né basicamente e ele aumenta também 1.5 é da de todas as as sword ou seja, espada ele aumenta aí 1.5 vezes aí o o dano, né causado aí na hora que você bate alguém basicamente eu ia fazer esse teste aí mas não tem como deixa eu ver se tem como fazer o teste dos inscritos aqui mesmo vou nem falar nada só vou chegar e bater cadê, ó vou bater em alguém cadê vem cá, vem cá alguém pelo amor de Deus vem aqui me encontra aqui olha ele ali, gente vem cá, vem cá bateu nele aí deixa eu bater nesse aqui toma 990 e poucos trilhões quase 1.4 trilhões agora vou tirar aqui desativar e vou pedir pra ele vir de novo é, gente pelo que vi aqui, ó 600 trilhões aí depois o outro é 900 entendeu basicamente isso, ó você pode ver aqui, ó 600 trilhões 660 trilhões agora sem aquele você viu que o dano com o rolo mod é muito maior aí, né gente é muito maior tipo assim, ó você viu que 600 vai para 996 basicamente é isso, cara é muito caro é muito da hora é tipo, o Lucas aqui qual é o nome dele? não, ah não é Lucas não é Castelano BR mesmo o nome dele aí mas é nóis obrigado aí aos dois os dois Coca-Cola aí que me ajudou, cara nesse vídeo aqui ó, o cara é titã, velho vai, vamos formar titã aqui então, vamos transformar em titã aí que nós vamos gostar dessa situação aqui, ó olha isso, velho olha que da hora ataca eu? como assim? qual? com qual poder será? eita ai meu Deus ele ficou vermelho, velho que isso? caraca, velho mas então nós gente fui see you